Nossa, olha o lance do Sup, nossa senhora. Tirem as crianças da sala, olha o lance que ele fez. Aí sim, olha só, o Sup tá diferente hoje, hein? Esse eu quero ódio no coração do Sup, é isso. Tem que buscar aqui o médico com o Brandon. A gente quer ódio. Só tem graça ver o cara perder quando tilta. Então é, ouviu? O pessoal tá revelando aí. Você gosta de ver o streamer ganhando ou perdendo? Ganhando ou perdendo, aí ó. 25 por... 75, 25. Não, depende, eu sei. Até é uma pergunta genérica, né? Cavalo de 5, talvez? Essa é uma bela porcaria, né? Agora a poção branca. Sup, P7 mesmo. Vai pegar o bispo, talvez jogar F4, um dia. Preparar F4, né? Mas não tá harmônico isso, né? Foi de cavalo mesmo. Os moderadores aqui gostam de ver o pessoal perder dinheiro, né, Kenzo? Foram roubados moedas valiosas aí do povo. É, 84 a 16. Não só tem... Tem nem 50 votos, né? Vocês tão na preguiça, hein, gente, pra votar. O Cheskid está 100% em português? 100% não. Assim, a... A usabilidade do site, sim, né? Os menus e tal, tem tudo em português. O conteúdo de aulas... A gente tem as 30 primeiras aulas em vídeo tão em português. Tem muita coisa que são aulas... A parte de texto tá em português, mas a dublagem do áudio tem 30, os 30 primeiros vídeos. 28, 30. Acho que tem perto de 100. A gente vai começar a ter uma campanha maior pro Cheskid em português, né? Já teve algumas... Algumas... Ações de marketing aí no Mundial, né? Aparecia o vídeo do Cheskid que o pessoal gosta. E vai ter um evento que eu não sei a data certa, mas vai ter tipo um Continental do Cheskid... Continental. Tô louco. Um Candidatos. Um Candidatos. Tô com isso na cabeça. Vai rolar um Candidatos do Cheskid também. Eu acho que é na data do Candidatos. Vai ter um evento e aí vai ser legal. A gente vai divulgar bastante esses dias aí. Quando perde, me sinto representado. Tem isso também, né? Mila, tem isso também. Então, pra quem tem aí alunos, sobrinhos, filhos, etc. Ou se você mesmo, né? Enfim. Acesso do Cheskid aí vai ter um Campeonato tipo Candidatos que vai dar um prêmio em uma viagem pra Alemanha ou pra Espanha mesmo onde vai ter o Candidatos. E vai ser... Eu acho que vai ser um pouco antes do Candidatos, talvez. No Cheskid isso. Isso pra H3 tem aqui. Ah! De novo, o Sub botou o Cavalo na sétima ali. Mas agora é bom, né? Agora o Cavalo não fica preso. Quantas partidas de xadrez que eu joguei na minha vida? Ah, é um número indecente, né? Contando todos esses blitz, partidas casuais e desde sempre? Ah, eu vou entrar em depressão se eu tiver que falar o número aqui, né? Sei lá. Tem que ter jogado 200 mil partidas pra mais, né? Pegando todos os sites. Se bem que a maioria são os sites, né? Sei lá. 100, 200 mil, talvez. Precisa ser Kid pra jogar? Imagino que sim, né? Não sei qual que é a exigência do regulamento, mas imagino que sim. Não, aqui no TX.com eu tenho o quê? Acho que uns 15 mil blitz. Deve ter o quê? Uns 10 mil bullets? Não sei. Aqui eu devo ter umas... Deve ter umas 30 mil aqui, talvez, né? Jogava no NCC muito. Não, não deve ter 200 mil, não. 100 mil, deve ser. Muito blitz também, né? Tipo, ao vivo, sei lá. Me assou e C5. Tá dominando essa aqui o Sup, hein? Aqui azedou pro Brandinho. Não, torre 4? Pra fazer uma graça? O Sup gosta de fazer esses lances. Deixar as coisas tudo caindo aqui, né? Agora ele vai fazer alguma arte aqui, não sei qual. Acho que torre é 1 mesmo, né? E agora vem a bomba. Acabou a LF6? Ah, não. Acabou a LF6? Ah, tava querendo ser sim. E vai ganhar. Não pulou o índia de perna? Adia de perna. E aí, Lauro? Pronto, pode chutar o pé da mesa no continental. Vai ganhar aqui. Mais tempo, dominando. Nosso neném está a cada dia maior e mais saudável. Logo, logo estará jogando o G4 com bastante maestria. Nossa, olha o lance do Sup. Nossa Senhora. Tirem as crianças da sala. Olha o lance que ele fez. Ele largou a torne um lance aqui pra dar mate em A8, né? Só que ele jogou na lata isso. Ele tava de olho já no Dama F3. Que lance? BC6? É, essa é pra... Essa é maldade, BC6, né? Depois tomando em D7 ali. Bora, vamos afundar junto com o barco. Aí sim. Aí sim, Sup. Vamos parar não. Vamos perder 10 seguidas se precisar. Esse que é o espírito. Não, não falei burro. Foi um lance que não foi inteligente no sentido do pré-movie, né? Mas eu fico bem feliz que o Sup pense mais no xadrez do que nos pré-movies, né? Ele vai muito mais longe fazendo isso. É o foco dele. Na última que eu dei a Dama eu fui comer pizza. Como é que é? Não entendi. Entendi esse comentário. Tem que afundar. Tem que até... Não tem essa. Não tem, né? Se ferrar mais ou menos. Tem que ir até o fim ali. Perde mais 10 se precisar. Voltei pra cá porque cansei de ver o Super Daniel se tá transmitindo as partidas dele. Ah, mas aí eu tô de boa, né? A coisa da derrota é engraçada, né? Eu acho que tem gente com todo mundo. Com o Sup, comigo, com quem for. Que gosta de ver... Tem gente que tem, não vamos negar, né? Tem gente que gosta de ver alguém perdendo, fazendo live assim. Sei lá, porque o cara sai um pouco do conforto dele. Ele vai falar alguma coisa diferente. Tem gente que gosta disso, sei lá. A pessoa não é maldosa por causa disso. A pessoa às vezes gosta de ver. E tem gente que não gosta de ver a pessoa perdendo, né? Que ela sente mal, né? Que ela vê a pessoa triste, meio... Tem os dois times, né? Você não é uma pessoa ruim, tá? Se você às vezes vê alguém perdendo e você falar... Pô, de repente o cara vai falar alguma coisa, não sei o quê, né? Pode ser alguém que você gosta, não gosta. Enfim. Mas existe isso, né? O ser humano. Tem gente que não gosta, sente mal, né? Tem pessoa perdendo ali, quer ajudar, quer fazer alguma coisa. Reparar com, né? Reparar o... O sangramento, de algum jeito. Vamos, vencemos e perdemos. Unidades limitadas. Aí sim. Camisa da Fúria, gente. Já mostrei pra vocês a camisa da Fúria, né? Que não tá tão perto aqui. Tem streamer de FIFA que eu só gosto de ver porque ele fica muito puto quando perde. Então, mas é... Você não é uma pessoa ruim por causa disso. É uma coisa do ser humano, né? Sei lá. Será que a pessoa vai ficar tudo bem também? Ela tá jogando. Mesmo que é um negócio... Às vezes pode ser mais sério ou não. A pessoa vai ficar ali... Meio brava no momento, mas depois passa também, né? Obrigado, Evergreen98. 14 meses. Valeu! Valeu, Drake. Mad, obrigado pelos 3 meses. Fê, Takashi. Valeu pelos 4 meses. Você é do time que gosta de ver sofrimento? Acho que depende. Sei lá. Eu não me sinto mal de ver alguém perdendo assim. Mas... Não sei. Depende de quem é também. Sei lá. Enfim, é pra se pensar. Algo pra se pensar. É por isso que o... O brother falou que tava vendo... Parou de ver o sup que ele tava perdendo. O que é isso? É gente que fica meio... Pô, situação chata ali, né? Porque é muito legal se tiver a pessoa ganhando também. Que ela fica com energia boa e tal, né? Então tem os dois lados da coisa. O sup sempre encontra o Nicolans que nunca se deve jogar e joga. É, mas o sup é bom no Blitz, né? Dá uma G4 que ele jogou. Poção tensa. Ganhou uma, perde outra. Que streak da derrota tá brabo. É, ele perdeu 3, né? É que vocês tão mal acostumados com o sup, né? Ele vai tão bem com todo mundo ali. Pra vocês verem ele perder 3, é a realidade. Ele tá com a iniciativa aqui e tá com mais tempo. A poção dele é muito mais delicada. Muito não, mas também é delicada que tem um peão de 10. E aí, chegando. Ele tem um potencial de ataque aqui. Mas os 30 segundos a mais fazem bastante diferença aqui. Vindo pra 40. Vamos fazer uma enquete, já que é anônima a enquete mesmo, né? Você prefere ver... No geral, tá? Óbvio que vai ter alguém que você gosta mais, gosta menos. Você prefere ver o streamer ganhando ou perdendo? Sejam sinceros. Enquete anônima, não sei, né? Podemos, de repente, ter uma máfia aí que revela os votos. Não, às vezes é... Às vezes alguém que você não gosta, às vezes é... Na natureza das coisas, sei lá. Às vezes você tá ali numa... Numa quinta-feira... Vazia, entediante. Você quer ver alguém perdendo? Você quer ver o cara a tem? Você quer ver? Sei lá. Pode acontecer isso, né? Perpétuo aqui, é. Não tem nada mais de SEO ou Engine. Você gosta de ver o clicker ganhar ou perder? Tem gente que gosta de ver perder, é normal, é. Falar o quê? Nossa, como as pessoas são ruins. Bobagem, né? Qual a pauta? Tem uma enquete. Não, palpite, não. Não, é enquete, não é palpite. Saiu a aposta, acho que... Moderação confundir. Estão... Estão roubando dinheiro aí. Da população. Cheque com o Bispo tinha a torre D2 cobrindo, não era mate. E aí O Bispo